Qual foi o seu primeiro carro? Um Fusquinha 1300 Qual que é a sua marca preferida? BMW, posso pensar? Qual que é o seu modelo preferido? Cara, hoje seria a X3, híbrida Qual que é o seu carro atual? Uma X5 híbrida Qual o carro mais legal que você já pilotou? Cara, a M3 Não, eu tava com uma M5 por um ano M5? M5, é Dessas últimas aí Qual o carro que você sonha em pilotar? Uma McLaren Qual o carro que você já teve e teria de novo? Uma Alfa 1750, uma alfinha pequenininha de dois lugares Nos anos 74, quando eu já ganhava dinheiro com o prêmio Eu comprei um carro importado, cara Esse carro você teria de novo? Esse carro você teria de novo pelo lado sentimental, entendeu? Deixou saudades É, deixou saudades Sabe qual que é? Sei, sei É bonitinho o carro